Boa tarde amigos e amigas, eu vou fazer aqui um vlog, hoje é sexta-feira, já é da tarde, são três e vinte e cinco da tarde, eu vou tomar aqui primeiro o cafézinho, eu não costumo beber café da tarde, mas às vezes eu vou beber. O que é que eu venho dizer, eu venho dizer aqui neste vídeo, o meu filho, o Fernando, optei para abrir outro canal, ou já fez o canal, mas não estão vindo lá ainda, no princípio, hoje ou amanhã, eu vou lançar para a abertura do canal, eu não sei se vai lançar, se é um vlog primeiro, é explicar o que é que vai fazer, mas também vai ter receitas, o que eu lhe optei para fazer, acho que é vlogos e receitas, o nome do canal vai se chamar receitas anando, como ele se chama Fernando, ou lhe optei para se chamar o canal receitas anando. Quem, quem quiser escrever, que se inscreva? Não teve obrigão de ninguém, quem quiser se inscrever, que se inscreva. Agora está na pessoa, se quer se inscrever, mas quem quiser se inscrever, que se inscreva. Mas o senhor teve vídeo, ainda não teve vídeo, mas em princípio, acho que hoje, ele vai meter lá o vídeo, não sei se vai fazer a abertura, como eu já disse, serve um vídeo, um bloco, serve uma receita diretamente, não sei. Olha que vai decidir, o que é que vai dançar primeiro para a abertura do canário. Veis, estamos chegando aqui, comecei a chifrar de madrugada, ainda não parei. Cheveu muita chifra vezes, mas agora está um pouco melhor, já não está aquela chifra forte, como teve uma hora de madrugada e a hora da tarde, mas depois do almoço do meio-dia, teve a chifra bastante a água. E vou perguntar a vocês, vocês estão gostando dos vídeos que eu tenho fazendo, das receitas, dos vlogs? Vocês que me digam lá nos comentários, se estão a gostar, que é para mim fazer mais. Quem quiser vlog de ruba, que me diga que quer vlog de ruba. Eu só e um pouco, que faço vlog na ruba. Quem quiser receita, que me diga que faça receita. Mas então, não se esqueça, quem quiser passar lá no canal, quem quiser se inscrever já lá no canal, mesmo sem vídeo, pode se inscrever, que as receitas há nando, e eu depois, ou ainda vejo, olha que só, ainda vejo em princípio, eu acho que vou lançar um vídeo para lá. Então, não se esqueçam, uma ótima sexta-feira para todos, um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos, e até amanhã, se Deus quiser.